Mas vou filmar o ronco aí Ficou bom? Ficou bom? Ah, ficou bom O barato é esse Mas não caixa, amigo Ficou bom Já mudou o barco aí, né? Ficou sumir rasgando lá Vamos ver sem desconto daqui Ficou bom Estou se falando, hein? Foi dezzão, hein? Foi dezzão, hein? Foi dezzão, hein? Tá estouro, hein? É, mas esse estouro aí O cara da Honda falou melhor Porque tava retirado É isso aí, ó Viu lá onde que ele já tá? Já foi lá na rua de cima Nossa, essa moto anda muito Olha, olha o perigo Olha só o cabelo, né? É, agora só falta... ... Tá... Tá chique, né? Tá precisando... Agora só falta... Agora só falta... É, agora só falta...